Dentre as principais organizações de esporte de combate, e eu tô falando além das grandes do MMA, como UFC, Bellator e PFL, temos visto alguns eventos interessantes surgindo nos últimos anos focados em apenas uma modalidade, e que tem atraído cada vez mais atenção do público, e até trazendo grandes nomes para o seu plantel. Temos o BKFC, ou Bare Knuckle, que é aquele evento de boxe sem luvas, e agora a mais nova novidade é o Karate Combate, um evento que deveria ser focado em lutas de Karate, mas hoje em dia é mais um evento de trocação, mais um evento de kickboxing com luvas de MMA, com algumas regras diferentes, principalmente na parte de grappling. É uma modalidade bem interessante, pois é totalmente focada na trocação. Existem, como eu falei, algumas interações na luta agarrada, só que funcionam mais como os clinches do boxe. O lutador até pode aplicar alguns golpes, só que o árbitro separa em questão de segundos. Não existe tentativas de queda ou lutas totalmente no solo, como acontece no MMA, e como eles utilizam nas lutas aquelas luvinhas de 4 onças, em outras palavras, o Karate Combate é quase um evento de MMA sem quedas, e com golpes em pé mais limitados, já que não pode usar ajoelhadas e cotoveladas. É uma boa opção para aquele pessoal que quer ver uma luta de MMA, só que não aguenta a tentativa de queda. Não aguenta o clã Nurmagomedov e Wrestlers of America. E recentemente, cada vez mais, essa organização tem recebido mais investimento. E estão conseguindo trazer nomes de peso para o seu plantel, como ex-campeões do FC, Anthony Pets, Benson Henderson e o mais recente Luke Rockhold. Ex-campeão dos médios que conseguiu sua primeira vitória em 7 anos ao nocautear Joe Shilling na edição mais recente do Karate Combate. Essa vitória, inclusive, deu uma animada no Luke Rockhold, que havia se aposentado do MMA em 2022, mas agora está mais animado em continuar no mundo das lutas. Logo após a vitória, ele começou a desafiar antigos adversários para chegarem no Karate Combate. Dentre eles, o principal desafio foi para o Lioto Machida, ex-campeão dos meio pesados no UFC, que o Rockhold já finalizou em 2015. Outro alvo do Luke foi talvez o seu maior rival, o ex-campeão dos médios Michael Bisping. Os dois já lutaram duas vezes e o placar atualmente está 1x1. A última luta foi quando o Bisping tomou o cinturão do Rockhold lá em 2016. Até agora eu só falei de grandes lutas, ex-campeões do UFC se enfrentando em um evento só de trocação. Mas parece que, no fim das contas, a próxima luta de Rockhold vai ser muito mais interessante. Em entrevista ao Jackson, um podcast apresentado pelo ex-campeão do UFC, Rampage Jackson, Luke Rockhold deixou escapar qual vai ser o seu próximo adversário no Karate Combate, Anderson the Spider Silva. Quando perguntado sobre um rumor de que ele enfrentaria o Anderson Silva no Karate Combate, o Luke Rockhold disse o seguinte, abre aspas. É verdade, vou enfrentar o Anderson Silva. Teremos um torneio com o Anderson Silva, Michael Bisping e Lioto Machida. Um GP de quatro lutas no Karate Combate. Todas as lutas na mesma noite. Sou eu contra o Anderson Silva e Lioto contra o Michael Bisping. Duas lutas no sistema eliminatório. Quem vencer, leva o cinturão. Primeiro que essa notícia foi trazida do nada. Não havia sequer rumores de que Anderson Silva participaria do Karate Combate. Até então, a conversa só envolvia Luke Rockhold, Lioto Machida e talvez o Michael Bisping. E vale ressaltar que, por enquanto, essa informação só foi debatida nesse podcast. Não tem nenhuma declaração do Karate Combate de que essa luta vai de fato acontecer. Pelo menos por enquanto. Mas o que eu acho a respeito disso? Anderson Silva contra Luke Rockhold? Eu acho que eu já falei aqui várias vezes que, na minha opinião, Anderson Silva já deveria estar aposentado. Podia ter sido na heróica derrota contra o Israel Adesanya em 2019. Também podia ter sido na lesão contra Jared Kanunier, também em 2019. Ou então, em sua última luta no UFC. A derrota para o Ryan Hall em 2020. Caso não quisesse sair com uma derrota, caso quisesse sair por cima, poderia ter sido na vitória heróica contra Júlio César Chaves Jr. no boxe. Ou o knockout espetacular que ele aplicou no Tito Ortiz, também em 2021. Mas vocês conhecem a peça. Parece que quanto mais a gente pede pela aposentadoria do Anderson Silva, mais ele tem vontade de continuar. No momento, a sua última luta foi contra Jake Paul no boxe. Onde ele foi derrotado por um adversário que era 22 anos mais jovem e num esporte onde ele não poderia usar todas as suas ferramentas. A gente viu uma versão limitada do Anderson Silva, querendo ou não. Enfrentando um cara que tem idade para ser seu filho. E desde essa luta, ele vem dizendo que não quer parar. Que ele está planejando uma temporada de despedida. Até mencionou que queria fazer uma despedida definitiva do MMA, fazendo uma luta no Japão. Dito isso, como o Anderson Silva ainda pretende continuar competindo aos 49 anos de idade, eu acredito que enfrentar Luke Rockhold no Karate Combate é uma das melhores opções disponíveis para o Spider. Primeiro, porque ele não vai enfrentar outro garotão. Ele vai enfrentar outro veterano. Dois ex-campeões do UFC se enfrentando na fase final da carreira. Segundo, é um duelo de trocação que envolve chutes. Tudo bem que Anderson ainda vai estar um tanto limitado, já que ele veio do Muay Thai e não vai poder utilizar as joelhadas e cotoveladas. Só que ainda assim, ele vai poder se soltar mais do que em uma luta de boxe, onde ele sequer podia usar as pernas. Sem falar que o próprio Rockhold comentou nesse mesmo podcast que as regras do Karate Combate ainda podem ser mudadas. Eles podem incluir talvez joelhadas na linha de cintura ou coisas do tipo que podem ajudar o Anderson. E terceiro, essa luta não vai ter grappling, não vai ter quedas de jiu-jitsu, tentativas de finalização ou wrestling, que seria a grande vantagem do Rockhold enfrentando o Anderson Silva. Se acontecer de fato, tem tudo para ser uma luta interessante. Eu prefiro ver o Anderson enfrentando outro veterano do que enfrentando um garotão como o Jake Paul. Ainda assim, eu vejo o Rockhold como um leve favorito. Afinal, ele é 10 anos mais jovem do que o Anderson Silva, tem 39 anos de idade contra 49 do Anderson, é maior do que o brasileiro e está mais ativo. Fez quatro lutas desde 2022. Já o Anderson não luta desde 2022, está beirando os 50 anos de idade e não vem treinando ativamente durante esse tempo parado. Ele só voltou agora depois de focar em projetos paralelos. Ainda assim, Anderson tem a vantagem da experiência, da técnica. Ele é muito mais polido em pé do que o Luke Rockhold. Resta saber se aos 49 anos de idade, ele ainda pode utilizar o seu arsenal de forma eficaz. O interessante vai ser se esse torneio realmente acontecer. Se o Anderson Silva, por exemplo, venceu o Luke Rockhold e ter que enfrentar o Lyoto Machida. Finalmente, depois de tantos anos, vamos poder ver Anderson Silva e Lyoto Machida se enfrentando. Anteriormente, o Anderson dizia que não gostaria de enfrentar o Lyoto Machida, porque eles são amigos e já treinaram juntos, mas o Machida falou que se tiver que lutar com o Anderson, ele lutaria. Isso ele falou na época do UFC. Não sabemos então como é que está a relação entre os dois agora, mas acredito que eles se enfrentariam. Por outro lado, também podemos ver um baita acerto de contas. Uma revanche entre Michael Bisping e Anderson Silva. Uma segunda parte daquela luta épica de 2016. Uma das lutas mais polêmicas da história do UFC. Não só por causa da ajoelhada no terceiro round, bem no suar do gongo, como também pelo resultado. Tem muita gente até hoje que acha que o Anderson Silva venceu o Bisping. Vai ser interessante. Se de fato acontecer esse torneio, Anderson contra Rockhold e Lyoto contra Bisping, e os vencedores se enfrentam por algum cinturão, vai ser bem interessante. Tem tudo para trazer também combates memoráveis. E é por isso que eu pergunto agora para vocês. Que luta vocês mais querem que saiam desse possível torneio no Karate Combate? Querem ver uma trilogia de Rockhold contra Bisping? Uma revanche entre Rockhold e Lyoto Machida? Uma revanche entre Anderson Silva e Michael Bisping? Ou, finalmente, Anderson Silva contra Lyoto Machida? Deixe aí sua opinião nos comentários para a gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho